Muito feliz, cidade muito boa, as pessoas muito tranquilas, muito educadas, muito acolhedoras. Estou encantado com o Monterrey, o Monterrey da cidade, o clube. Estou muito feliz de estar aqui no Monterrey. Minha intenção é vir aqui para ajudar a equipe, ajudar cada jogo e conquistar muitos títulos para o Monterrey. Estou muito feliz de estar aqui, de estar nesse grupo, que é muito bom. E se Deus quiser, espero mostrar o futebol que mostrei no Brasil, aqui no Monterrey. É muito técnico. Gosto sempre de sair jogando o balão. E saio um pouco, às vezes, quando saio um pouco para o ataque, roubo e saio com a bola, com a pelota. Eu sou muito técnico. Sim, na torcida, ser muito fanática. Gosto muito de futebol, de equipe. E sempre com atenção aos jogadores, sempre. E uma torcida que todo jogo lota muito o estádio, enche o estádio. Então, eu fico muito feliz de saber que é uma torcida muito fanática. Jogo um pouco, bato, chego junto um pouco. Mas é muito técnico. Um pouco, às vezes, chego junto um pouco. Mas não toda hora, uma vez ou outra. Mas o meu forte é a técnica. Espero que o time possa retornar para o Mundial. E eu poder ajudar a jogar com a equipe no Mundial. É um sonho para toda a equipe do mundo. Joguei na Vitória, até 2009. Fui para a seleção da equipe nacional do Brasil. E fui vendido para a Bélgica, estandar de leite. Depois, regresso ao Brasil, a Vasco da Gama. E depois de Vasco, Vitória. Vitória. E agora, Monterrey. O Mundial, amistoso e mundial. O Brasil é muito bom na equipe. A equipe é muito boa e é muito difícil. Tem muitos bons jogadores. Mas é um sonho de todos os jogadores jogarem na Copa do Mundo. Ou em qualquer seleção. Espero um futuro. Jogar na equipe profissional. Estou muito contente de estar aqui, de vestir a camisa do Monterrey. Um abraço para a contenta de Monterrey. Espero dar muita alegria a toda a torcida do Monterrey. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto